Foi bem legal, mas eu tô tipo meio triste porque hoje tá tendo um festival aqui em Madrid e eu não sabia Vai ter David Guetta e eu não vou, porque ninguém quer ir com ele Gente, começando o vlog mais louco da história da humanidade Eu tô em show David Guetta, num festival aqui, sozinha, tipo, eu sou muito louca, mano E tipo assim, o festival é tipo um Lola que... Ai, ônibus, cacete, continuando o vlog É na cidade universitária e eu tenho uma hora pra chegar lá e no Google tá falando que demora uma hora e seis Então se eu chegar, tipo, mais que isso, eu pego o meu caminho de volta E eu tô entrando no metrô agora Gente, eu acho que é tipo Lola Mas minha prima falou que é tipo uma rave, eu não sei Só chegando lá pra saber, né? Ai, meu coração Gente, eu mal corri nesse metrô saiu Que legal Tomara que seja daqui sete minutos Vem logo Gente, é muita sacanagem isso Eu tava aqui no metrô Hum, foi embora, agora chegou do outro lado, parabéns Não quero do outro lado, quero desse lado Gente, meu, aqui alguma coisa Uma parada antes de eu ir Fizeram todo mundo descer da porra do metrô E tá lá em oito minutos E tipo, eu tinha que tá lá, tipo, agora Faltam quinze minutos pro show de equipe Eu já vigi muito com essa porra de show Então, ó, tem que só quinze minutos aqui Andando Então Núcleo ou menos Se for Mas que isso dá um soco Eu pego aqui no meu caminho de ônibus Eu consigo almoço Tá tipo um quilômetro e três Ai, são meus cadernos Se eu soubesse Eu vim aqui Não compreva Eu ficava sentada aqui Eu desespero Das pessoas que pagaram Parem de cinco horas E tô aqui fora Gente Já entrei Eu tô andando aqui É o mesmo caminho longe Pra porra do Lola Ó o mesmo de que eu tô tocando Tipo, cheguei Eu vou falar pra polícia Agora eu vou ter que entregar o papel Tudo bem? Eu vou ter que entregar o papel Fica, Fica! Fica, Fica! Nós estamos no mesmo lugar, nós estamos no mesmo lugar! Ele, 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 ele! Você está no mesmo lugar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Far away, far away With the shade, you take the rain Far away, far away Shoot me down, but I won't fall I am Titanic Shoot me down, but I won't fall I am Titanic Shoot me down, but I won't fall 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 A CIDADE NO BRASIL 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 SO dolphin A CIDADE NO BRASIL Quando eu Does His A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na pausinha entre o David Guetta e o Alessio Eu não sei se fala Alessio, gente Eu só tinha falado errado E aí eu comecei a conversar com o espanhol Normal E eu também conheço Uma brasileira lá, tipo, ela tem uma sopície com o dela E depois No show do Alessio, eu peguei Tipo, eu tava dançando lá do lado Uh, 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 uh E um cara, tipo, viu como só imitarei Tipo, a gente ficou, tipo, dançando junto O show do Alessio inteiro E foi muito bom, valeu muita experiência Gente, e sobre o festival Hum, não tem Tipo assim, é Eu acho que é tipo Lola, mas com Muito, muito menor gente Nossa, eu tô rouca, velho E o desespero Que eu tava lá E o show do David Guetta tava começando E eu com a porra do negócio impresso Não pode falar, fala Com o negócio impresso E desse lá, o cara falou, não, moça, você tem que entrar pela outra Eu fui na outra entrada Me deram a bolsa, eu falei, não, tem que ir naquela Outra entrada que eu tava Ah, me poupa Eu achei meio Só isso que eu achei meio desorganizado Mas, ó, olha que bonitinha Aí, deixa eu tirar essa coisa feira Aqui, peraí Eu achei mó bonitinho O... A pulseirinha, tipo, é de pano Dá pra guardar E... Gente, valeu super a pena Eu amei Amei, amei, amei Iria de novo Nossa, meu pé tá um caco De tanto que eu pulei Sério, muito bom Muito bom mesmo Sobre... Os DJs Eles remixam muito, gente Tipo assim Reclamaram Quando eu fui no Lolland Soutro Calvin Harris Que o Calvin Harris só, tipo Deu play lá na música E foi, ah Foi meio assim Mas tipo, a vibe e tal É que Quando você vai em música eletrônica É muito da vibe do lugar, entendeu? E tava numa vibe muito boa E sim, eles remixaram muitas músicas E... Foi ótimo Tipo, eu não entendo com nada Mas pra mim foi maravilhoso Foi muito bom Recomendo, ó Selo, recomendação da banda Espero que vocês gostem Se inscrevam no meu canal Deixem o seu like Beijo Tchau 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 Tchau